Percorra a distância em Wyplash Bom, pra você completar essa missão aqui Ela é bem tranquila, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que cair aqui Nesse local aqui que eu tô marcando pra vocês Tá? Vocês vão marcar aqui Depois de vocês caírem lá, vocês já vão ter encontrado Wyplash ou Wyplash Ali, se liga só Ó, é esse local ali Embaixo dos trilhos temporários, acho que é isso né O nome do primeiro local ali E bom, só você descer aqui Que você já vai ter encontrado o Wyplash Ou Wyplash, ali ó Peguei uma arminha, desci, caí direto aqui no carro do Wyplash Wyplash, sei lá É o nome desse carro, que tá até ali na parte de trás Então se liga Quanto mais eu vou andando mais ele vai completando 130 ali, tá vendo? Ó, eu fiquei andando, eu ia até o final Da pista, voltava Andava de novo, ia até o final da pista Voltava e andava de novo Ficava fazendo esse ciclo, tá ligado? Ficava virando e fazendo isso Porque a galera tava tretando lá na frente E lá atrás também, então eu ficava só aqui No looping, sabe? Andando até completar a missão, olha lá Desafio completo, espero que eu tenha ajudado vocês Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino Escola o Gabriel GF na loja Tô literalmente ensinando vocês a fazer todas as missões Aí do Fortnite Então passe aí no canal Assiste e tamo junto, beleza? Postando vários aí no canal Fique com Deus, até o próximo vídeo, valeu!